Fala aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Onde, 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 onde? Ah, onde? Deixa eu falar com vocês. Começa com K e termina com E-ROM. 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 K-E-ROM ou K-D-E-ROM. Depende de quem... Eu falo K-E-ROM. Ela fala K-D-E-ROM. Não, eu falo K-E-ROM. Então, estamos aqui mais uma vez no K-E-ROM, que... Como alguns já sabem, hoje é meu aniversário. E... Vai tentar com o Flamengo? Não, não. Não vou, não. Senão eu vou dormir. É, porque o Complainho aqui é... Aqui é parabéns pra você em modo samba, querido. Porque eu sou carioca. Como eu falo, aqui o Complainho é como se fosse uma oração, né? Complainho Feliz... Não termina que você vai... Eu acho que é até mais lento ainda, cara. Mas chega a dar sono. Aí, quando a gente tá nas festas lá que eu comendo esse negócio, o pessoal fica cantando o Complainho, olhando pra minha cara e rindo. Porque eu sempre falo, isso não é Complainho. Isso é oração, né? Então, aí... É... Ontem, né? Eu e a Verônica se estressamos em casa. Ela arrumou uma treta lá comigo lá. Falando que ia... Falando que a Brenda ia sair pro shopping com a colega sozinha, mas tá namorando e tal. E aí, a gente tem algumas regras a seguir em casa, que eu coloquei. Sabe como é que é militar, né? Tem que colocar regra pra filha. E aí, ela tava... Pra filha, pra esposa, pra amigos, pra todo mundo. Tem que ter regra, irmão. Sim. Aí, como ela tava querendo descumprir as regras, né? Eu já me estressei. Aí, larguei aço pra tudo que é lado. Ninguém tava querendo descumprir regra nenhuma. Você que pensou que estávamos querendo descumprir regras. Mas aí, chegou hoje de manhã, ontem na noite. Ela começou a vir com papo. Hum... Tem treta aí, né? Aí tá. Vamos fazer compra, vamos fazer compra, vamos fazer compra. Porque a gente sempre faz compra quinta e sexta-feira. E nada de fazer compra, né? Aí, chegamos. Eu falei assim, ó. Fala o seguinte. Eu tenho que ir na Clara pra poder pegar um telefone novo pra ela. Porque aqui você pode, irmão. Aqui o telefone deu problema. Você com salário de uma semana, você pode ir lá comprar um novo. Um novo ali de 200 dólares, você pode comprar fácil. Entendeu? Aqui tem plano. Várias coisas facilidades. Ah, vamos lá comprar um telefone pra você. Beleza. Fui lá. Depois fiquei esperando ela pra poder sair, né? Aí, como eu sempre falo com ela. Que quando a gente vem aqui no Cairron, quem paga sou eu, né? Falei assim, ó. Quero ver o dia que você vai pagar pra mim, mão de vaca. Porque você já tem dinheiro, né? Mas aí, hoje ela foi lá. Olha, vamos fazer o seguinte, tá? Hoje nós vamos pro Cairron. A surpresa era ir pro Cairron. E quem vai pagar sou eu. Trouxe a sombrinha? Não. Quem vai pagar sou eu. Porque eu falei pra ela. O dia que ela me convidasse pra ir comer no Cairron e ela fosse pagar, eu ia levar a sombrinha porque o tempo ia mudar e a gente ia tomar um pé d'água na cabeça. Mas aí, aconteceu de que a gente chegou aqui no Cairron. Aí ela... Ah, vamos lá. Vamos ficar lá dentro, né? Que no caso é esse espaço aqui, né? Geralmente a gente não fica aqui. Mas aí, ela chamou aqui pro fundo. Olha, vamos conversar aqui. Lembra aquele papo que eu falei das crianças ir pro shopping? Porque também estão de castigo, né? Estão fazendo uma... Estão arrumando ideia lá na escola e aí a diretora fica me chamando atenção e eu não deixo ninguém sair. Aí tem que botar a regra, né? Fica de castigo em casa, estudando e tal. Enfim, não podia sair pra shopping, então eu, porra, me estressei. Mas aí, ela falou comigo que o objetivo era que todo mundo viesse pra cá, pro Cairron, porque ela marcou com o Sandro pra poder fazer uma surpresinha pra mim. E aí, olha aí, ó. Bolinho de urântia, né? Porque vocês sabem que eu sigo o livro de urântia. Salgadinho. A Corona Deia. Onde é a Corona? Tá aparecendo a Corona. Porque também eu parei de beber, né? Quarenta anos, cheguei no meio da idade, tô meio pançudinho. Então eu falei assim, ó, parei de beber, não quero mais e agora eu vou começar a ficar soft. Vou voltar pra natação, vou voltar a ser fuzileiro de novo, depois dos quarenta. Vou cuidar do templo do Espírito Santo agora. E, como vocês podem ver também, né? A molecada não veio com a gente, porque eles também estariam aqui. Mas aí, não, eu não vou não, porque a tilanga é muito chata, que fala um monte de besteira. Futucou onça com o Varacurta, velho. Tem que saber como é que futuca, né? Pra não estressar. Ainda mais eu que sou militar pra vir o curto. Mas é isso aí, pessoal. Só queria mostrar pra vocês aqui também. Pra vocês compartilharem dessa festinha com a gente. Né? Foi uma coisinha singela que minha esposa fez. Ela sabe que eu não me importo muito com isso, só que hoje eu vou ter que incorporar o Felipe Neto, né? Oh, mas que coisinha mais linda, beijinho. Realmente ficou bonito. Ficou bonito, eu gostei. Nunca fez uma surpresa pra mim assim também. Eu nunca me importei com isso, mas agora ela pode. Não liga pra essas coisas. É, eu não me importo. Eu prefiro que guarde o dinheiro pra poder investir nas crianças ou qualquer outra coisa de precisar em casa. Mas não custa, né? 40 anos a gente não faz todo dia, né? Com 50 anos também. Então, foi válido. Gostei bastante. Tô feliz. Eu já sabia que tinha uma treta, mas ela conseguiu me enganar direitinho. Valeu, pessoal. Agora, vocês vão compartilhar comigo, né? Vocês vão compartilhar comigo aí. E queria só mostrar pra vocês aí, pra vocês fazerem parte também. Vocês também fazem parte da nossa vida agora. Bem que a gente não tá colocando muitos vídeos no ar, mas quando a gente pode, quando tem novidade, a gente tá sempre colocando alguma coisa. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês aí. Agora eu vou comer um salgadinho aqui com um bolinho. E feliz Bolsonaro 2018 pra nós. Fui.